O cantor sertanejo Zé Neto da dupla com Cristiano precisou se afastar dos palcos mais uma vez, vocês acreditam? Lembra que ele já havia sido afastado por duas semanas no início desse mês porque quebrou algumas costelas durante um treino de boxe? Agora ele postou aí, como vocês estão vendo nas redes sociais, né? E de acordo aí com o jornalista também Léo Dias, o artista está com tosse e precisa de um tempo para se recuperar 100%. Essa tosse, inclusive, atrapalhou a recuperação das fraturas aí que ele teve no início do mês, vocês acreditam? O Zé Neto até publicou essa mensagem, como a gente está vendo aqui, falando nas redes sociais, né? Dizendo literalmente que está doendo bastante, mas o desejo de fazer o que ele ama e levar alegria às pessoas, dá força para subir ao palco e fazer o melhor. Aí ele botou, né? Estamos de volta com a graça de Deus, obrigado a todos pelo carinho e oração. Então daqui a pouco ele já vai estar de volta com fé em Deus, Zé Neto, que está passando por complicações desde o início do ano, que Zé Neto vem passando por complicações de saúde, né? Aí enquanto ele está se recuperando, o parceiro de palco, o Cristiano, segue com a agenda de shows que está marcado aí para esses finais de semana, para esse período de São João. Então o Zé Neto vai descansar e o Cristiano assume tudinho, tá bom? E aí